Parte da droga que está no capô da viatura foi apreendida dentro de uma fábrica do Polo Industrial de Manaus. Ela era comercializada pelo industriário Ricardo Souza de Araújo, de 27 anos. Além dele, também foi preso durante a operação o traficante Wengles de Souza Rocha, o Soneca, de 39 anos. Deslocamos o local, encontramos o nacional vulgo Soneca com essa materialidade aqui, com uma parte do dinheiro. E o mesmo foi recolhido, ia ser apresentado no 14º, quando ele informou que o nacional Ricardo fornecia o entorpecente para eles. Durante a operação, a polícia conseguiu prender também um homem que trabalhava dentro de uma empresa que fabrica motocicletas aqui no Polo Industrial de Manaus. A ousadia do criminoso era tamanha, que ele tinha como clientes os próprios colegas de trabalho. Ele vendia os entorpecentes dentro da fábrica. Deslocamos para lá com as viaturas, onde entramos em contato com o supervisor, adentramos a fábrica e dentro do seu armário estava essa materialidade. Com tudo isso, nós trouxemos aqui para o 14º DIP para fazer a apresentação. Ele tinha uma estabilidade dentro da empresa, uma empresa do distrito onde fabrica motocicletas. Trabalhava lá há oito anos, e guardava e, segundo a informação dele mesmo, vendia para alguns colegas da fábrica lá. E guardava o material lá na fábrica, justamente, para vender lá mesmo. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação. Acredito que na empresa já é game over para ele lá. E aqui fora também, porque quando ele sair, a gente vai aprender de novo se ele continuar na vida do crime. Então, espero que agora ele tenha aprendido, mas sem emprego agora.